Quero beber mais uma taça Quero dar fim a esta tristeza Que está me matando A minha vida a cada momento que passa Surge um novo espinho me torturando Eu sou um homem que fui derrotado E nesta vida mais nada existe Quero esquecer meu infeliz passado E alegrar minhas noites tristes Garçom, traga em minha mesa mais bebida Quero esquecer a tristeza desta vida Naquela casa onde gastei todo meu dinheiro A minha entrada severamente é proibida Sinto na alma desilusões Que desespero E a derrota daquela mulher Volúvel e fingida E alegrar minhas noites 3 E então aداima E a mesma seta mas Ainda por aqui E aí Tchau, tchau